No episódio anterior de GTA Roleplay Tem polícia, calma aí Já mandei, já mandei Vocês querem negociar com esses caras ainda? Porque por mim a gente metia a polícia e invadiu a favela Posso marcar? Vamos fazer a operação? Vamos sim senhor Tem um Fusca azul circulando a região também Ô do Fusca! Veículo do Fusca ao ver que eu tava chegando começou a correr de mim Encosta aí querido, encosta aí, encosta aí O que o senhor tava fazendo na favela essa hora? Vamos comigo no carro preto Tô ouvindo tiros, ouve tiro de metralhadora Vou morrer senhor Não senhor Preciso de uma ambulância, preciso de uma ambulância Aqui agora, Libélula, cuida desse aí Eu vou lá ajudar no tiroteio, Samu tá a caminho, Libélula Samu ali na entrada da favela, rápido Ô Meliante, esse rapaz aí você reconhece ele? Não senhor Tem um chamado baleado por um Veloster Eu vou lá atender Perseguiu o rapaz do Veloster Já pegamos Traz ele pra DP Que o suspeito aqui diz que foi o cara do Veloster Que pagou ele A gente tá com dois informantes aqui É o seguinte, a gente tá precisando de Uma ambulância aqui Caralho moleque, tá brincando que Entre muitas cagadas e erros a gente conseguiu Derrubar toda a operação policial Toda a operação criminosa dos caras Caralho moleque Ô, aqui é o Unicórnio Pronsiga Já tá em direção ao DP É, acabamos baleando dois suspeitos aqui em frente A Amunition, pedindo reforço aqui O presidio ajudou pra conduzir os dois suspeitos da favela Os dois estão limpos, mas já confirmaram seriam os vigios É, vamo aguardar, vamo aguardar agora o Veloster Pra eles fazerem um reconhecimento aí E dar a devida pena pros meriantes Vamo pra cela, vamo pra cela, meriantes Chegou o rapaz do Veloster aí ou ainda não? Negativo, o rapaz do Veloster se evadiu do local Ô, coronel, cheguei Tato, vamo lá Cheguei, cheguei, cheguei O mesmo... Fala aqui É, o mesmo tá lá embaixo na primeira cela direita Do Veloster? Não, o do Veloster se evadiu do local Ele atirou num cara, trancou o veículo e se evadiu Ninguém sabe pra onde ele foi Ele fugiu? O do Veloster fugiu, é isso? Positivo, ele deixou o carro e fugiu O carro dele tá ali na frente do banco praticamente O Tenente Unicórnio vai conduzir todos os três aí A gente vai pra outra operação Bom trabalho, Sérgio Obrigado É que eles não dão mais pra viver como antigamente não A polícia tá em cima Mas ó, a gente tem um problema agora Porque o cara do Veloster fugiu, entendeu? Agora se esse maluco ficar ali... Mas você chegou a ver esse cara do Veloster? Não, mas ele é o cara que tá... Talvez ele não seja o chefe Mas ele é o cara... Ele é o mão direito do chefe ali A gente conseguiu os informantes Que poderiam entregar ele Mas se a gente não conseguiu o cara Não adiantou nada, né? Então, mas você sabe o rosto do rapaz do Veloster? Negativo, senhor E você perdeu o contato com os caras? É, agora eu duvido que eles vão me responder Deixa eu tentar Manda pra ele, porque você ainda quer negociar E aí? O que a gente faz? Vamos atrás do cara do Veloster Ó, acabei de enviar uma mensagem aqui pro meu contato Falando que deu uma merda do caralho E que eu consegui fugir com as minhas armas Vamos ver Fala, meu querido Por que o senhor tá de sandália aí, meia? Esse aqui é meu disfarce, né? Ô, o Liberlo Você não viu que eu tô de máscara também, porra? Ô, Roni, e esse é o seu cabelo? Por que ele fica mudando de cor? É... É uma twinta nova aí Que chama Felipe Neto Inti Que é pecopon Que é pecopon? Estamos num carro aí segurado Eu, Coronel Dagoberto, Tenente Liberlo lá Circulando Qualquer chamado aí que não seja necessário De uma viatura aparente Estamos atendendo PSR e TKS TKS E aí, sem contato? Por enquanto, nada, senhor Meu contato não respondeu mais Ou ele descolou que a gente ia da polícia Ou ele tá preso, né? Das duas uma Pô, eu tava afim de fazer um esquema diferente aí, mano Qual esquema? Porra, eu vi que os caras que estavam comandando a favela Lá são esses merda aí, velho Porra, pra gente comandar essa favela aí é dois palitos, né, parceiro? Ia ser dois palitos, mano Mas e aí? Cara, eu acho que o negócio é a gente meter o louco mesmo Mas a gente tira o cargo da polícia, entendeu? Pra não queimar o nome lá Qual favela a gente ia dominar, então? A gente sai de serviço, é isso que quer dizer? É, porra, não vamos ficar, né? Carregando... Entra de cabeça na... Entra de cabeça na tráfego? Porque se a gente ficar carregando o distintivo dessa merda aí A gente vai se queimar à toa, porra Aí é a decisão, cara Ou é isso Porque sabendo que o tráfico de armas tá dando uma grana da hora também Porque a parada é que dentro da polícia a gente não vai conseguir fazer mais nada Que tem... Mano, tem muito, muito contingente, velho Tem, tem Tá maluco E isso prejudica a gente como bandido também A gente vai ter que acabar diitinho Mas, porra, se são esses merda aí que tão dominando a porra do... Do morro? Do crime a gente não, né, velho? Então o que a gente pode fazer é o seguinte Vamos sair desse escargo aqui Vamos começar a movimentar um esquema legal aí pra levantar uma grana E vamos dominar um morro pra nós Tu tem uns contatos aí pra gente entrar nessa parada? Cara, tem Se você quiser ir no lugar ali, porra, vambora Marca o local aí do teu contato Pra gente conversar com um cara que arruma esse esquema pra gente É esse aqui, ó Marquei aí, vê se recebeu Tem isso aí e também a gente tá cheio de armamento, né? Então, mas a partir do momento que a gente sair da polícia Da polícia parar a gente armado Não tem mais o que fazer, né, mano? Então, ó, por isso que a gente mantém só as armas de defesa pessoal aí Só as basiquinhas, entendeu? E guarda essa arma aí em algum lugar que a gente não tem risco de perder ela E tu, Oliver? Concordo com essa porra, né? Pra mim, a gente já tinha dominado o morro há muito tempo Mas você não vai atrair nós igual o Joaninha, né, ô fudido? Joaninha, quem é isso? Já te contei a história do Joaninha Já te contei a história do Joaninha O Joaninha era um fudido, né? Relaxa O Joaninha era um fudido, né? Eu acho Não, da maconha lá de cima Qual morro é esse? Esse é o da metanfetamina Esse é um bom morro, entendeu? É um bom morro Vamos ali que eu vou descolar o esquema de venda pra gente Aí na frente Aí na frente mesmo, você vai achar aí Na fábrica de costura ali A gente descola o esqueminha da meta E faz o corre, parceiro Sabe o que eu acho? A gente precisava de um guincho, mano Por quê? Porque na atrocidade que eu tava Tinha um cara que ficou rico com esse esquema Sabe o que ele fazia? Ele trabalhava de mecânico Aí tinha galera que fazia o tráfico Aí colocava as drogas no carro E dá o mecânico guinchar Aí se pegassem o mecânico Ele tava só fazendo um serviço Tinha nada a ver com o carro, tá ligado? Hum, esse esquema é bom, né? Porque aí ninguém Aí ninguém toma no cu Se guinchar nem a parada Esse esquema é bom Eu curti esse esquema O ladrão que criou essa porra aí, mano Fica pra caralho Uma louca ligeira mesmo A gente só precisava localizar Um cara de confiança aí, né? Conhece algum mecânico? Porra, pior que eu não conheço não, velho Vocês conhecem algum? Você falou que tinha um cara aí Que você conhecia, o Dagoberto? Então, o cara que eu conheço É esse aí, pô Eu tô à frente já Meu Libel É o único cara que eu conheço É o único cara que eu confio Ah, porra, é o Libel Aí é foda Tem um mecânico que eu conheci esses tempos Você chegou a conhecer o Thiaguinho? O Thiaguinho Eu conheci o Thiaguinho sim Uber, né? Sim, o Thiaguinho me apresentou um mecânico Isso, me apresentou um mecânico lá Que até deu um chevette pra ele Que chamava Jefinho Jefinho, velho Será que a gente consegue... É, eu falo do cara da responsa e tal Mas onde esse cara costuma trabalhar? Onde é que você acha esse cara aí? Ele fica lá pelo mecânico Mas eu não sei se ele tá em trabalho Será que ele... Será que ele tá... Ih, ô, Dagoberto Acabei de receber uma ameaça aqui no meu celular Acho que prendemos o rapaz do celular mesmo, viu? Acabou de mandar aqui IPM Filho da puta, tá fudido Bloquei esse número aí, mano Já não é problema nosso isso aí Agora eles acabam de se tornar nossos rivais, tá ligado? Demorou Fala pra ele que a metanfetamina tem um novo dono Como é de metanfetamina tem um novo dono Se eu ficar sabendo que algum de vocês fudidos pôs a mão em... A mãe não, a mão Metanfetamina Vou comer geral na bala Cara, eu preciso dar uma olhada no catálogo de carros, velho Tô com uma grana guardada aqui pra gente comprar um carro maneirado Tá, vamos tentar iniciar o esquema assim mesmo Vamos, vamos, vamos Se der merda, a gente... Vamos, vamos, não vai dar merda não, pô Tá tranquilo, por que quer dar merda? É que, ô Dagoberto, você lembra que eu quero abrir o meu clube de motos, né? Então, você podia começar comprando uma moto pica Mas é que não vende a moto que eu quero lá, né? Então, mas por enquanto, mano Podia fazer a facção das motos Você quer fazer a facção das motos? É só uma boa, porra Como é que não vende a matinha? Não vende a Harley, mano Porra, se não tiver Harley... Calma, mas tem... Minha moto é muito mais fácil de dar fuga da polícia do que essa merda desse carro A gente pode se dividir Para aí, mano, ó Tem uma Yamaha... Com o ZR6 ali, ó Tá custando 37 mil, mano Essa porra voa, hein? Tem uma aí de 69 mil Que eu tô sabendo que é boa também 69? O bagulho é bom? Mas a gente... Cara, tem uma de 75 mil também da BMW, hein? BMW é maneira também Ela só tem o farol meio e o zarulho Então, vou pegar aí, ó Vou retirar a grana aqui, ó Vai pegar qual? A BMW, né, mano? Vai começar esse motoclube só que sem Harley mesmo Vai ser com moto a milhão, tio Me leva na concessionária aí, ô, Dagoberto? Vamo lá? Deixa eu pegar as motos? Coronel, essa da BMW é boa mesmo? Essa bichinha corre? Corre, filho Eu tenho a da BMW e tenho essa ZX10R aqui Aí, ó Eita, pô Isso aqui, meu amigo, ó Tá maluco, tá maluco, velho Olha Ah, você tá louco Vambora Eita, moleque É assim que começa o motoclube, cuzão Socorro! Será que você não andou uma quadra com a porra da moto, seu fulho? Tô bem, tô bem, porra Onde a gente vai? Onde a gente vai? Vamo lá buscar a meta? Já vamo lá buscar já, mano Tinha que ter guardado as armas, né, mano? Não, vambora, porra Foda-se Filhão, agora eu quero ver a polícia, filho A meta é em cima do rio ali, não é? Tá surgindo isso Já marquei Lá em cima do rio Tá surgindo um novo motoclube nessa porra Vocês tão indo por onde? Tô indo pela vinilha principal aqui E aí, tu já tem os esquema lá pra gente pegar esse aí? Tenho, tenho É só chegar lá, colher o bagulho na moralzinha Vim entregar Dinheiro rápido e fácil, aquele Ainda mais com essas motos aqui agora Porra, mas eu tenho só que dar uma tonada na minha moto Que é de vocês boa, filho Minha moto, coitadinha A bichinha lenta, olha Tamo chegando, tamo chegando Relaxa, tá perto já E aí, tem alguma dica pra dar? Não, relaxa Alguma forma de agir? É lá, não Só chegar de boa aqui é tranquilo, filho Só pega aqui Eu já avisei os caras Já já deixaram tudo no esquema aqui pra gente Só colher essa porra Tem um amigo meu que chama Walter Blanco Ele que prepara metanfetamina, parceiro Aí, ó Depois a gente vai lá, vende o esquema na favela E já domina lá o bagulho Ô Libela Fala, fala, fala Tu tinha comentado comigo que tu abriu uma empresa Pra lavar dinheiro? Não abriu uma empresa? Pra lavar aquele caixa dois que tu roubou de mim? Eu? Tu tinha falado que tu abriu uma empresa Não abriu uma empresa? Tem, tem uma empresa, sim Quanto tu pagou pra abrir essa empresa aí? Paguei 100 mil, senhor Só 100 mil? Pô, só 100 mil? Cês tão cagando dinheiro assim? Eu tô um fudido aqui, filho Zerei minha conta Compreendo essa porra dessa moto aí Só de um otário esses dias aí Eu peguei 30 pau Carada Ô Roni, se quiser eu te empresto uma grana aí Pra tu ir pra empresa Depois tu me devolve Mas pra que que cês vão abrir empresa Se vocês podem me passar E eu lavar o dinheiro pra vocês? Eu vou passar o teu dinheiro pra ele aí, ô Roni? Ô Dagoberto Você que falou que o Libela aí é confiável Se você não tá confiando É que eu não vou confiar É que eu não sei Libela lá me lembra muito Joaninha Eu sou, sei lá Ah, então é isso Vocês tão aqui Nessas horas Já vai começar a desconfiar Não, 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 não é Não é desconfiar de você É confiar desconfiando É tipo um trauma Você me entende, Libela? Então, eu mostro até pra vocês Onde fica a minha empresa Onde eu faço a lavagem do dinheiro Ó, o meu já acabou O meu já acabou O cara das mensagens tá me ameaçando O cara das mensagens tá me ameaçando O cara das mensagens tá me ameaçando Falei que eu vou comer o cu dele Ô Dagoberto O cara tá me desafiando, viu? Tá falando que é pra gente caçar ele então Vamo, vamo vender essa porra aqui Depois cê tá grande Vamo, vamo, vamo comer aquela favela do sul lá Não, não Ah, ele acabou de mandar Tenho medo de motoboy não E como que ele sabe o que é motoboy? Você falou que é motoboy? Não Ah, qual a ideia dele? Qual a ideia dele? É, a gente vai descobrir, vamo descobrir, vamo descobrir Que eu não sei não É verdade Vai bastar um tempinho fora Hmm Tem que ter ameaçado a gente Tem mais contados na polícia ainda, né, meu querido? Contados importantes Contados importantes se manterem É, ninguém pode me ameaçar assim Vai dar banzee Vai dar Vai dar banzee Vai dar Se fudeu Se fudeu E aí, não terminaram ainda não? E eu já tenho aí E você, meu filho? Porra, pior que não tá lotando essa porra aqui não, né? Falta pouco, falta pouco Sete quirinha, nós Inventário cheio, vambora? Deixa eu marcar o lugar da venda aí É, venda agora não Primeiro tem que trabalhar Ah, é, trabalhar, né? Ah, é lá no laboratóriozinho de todos lá Isso Se você correr aí é das antigas Vambora? É, quando chegar na cidade eu vou comprar uma moto igual a essa do Coronel Porque tem condição, não É, muito rápida, nossa senhora Dá vontade de vender minha BM também Comprar essa aí, pelo amor de Deus Ô, Ronito Fala tu Ficou precisar de uma carona Eita, como assim? Onde é que cê tá? Tô aqui atrás Onde você fez a curva? É Você saiu daquela retona e fez a curva? Eu tô bem na virada aqui Olha você Não tô te vendo Não tô te vendo É aquela reta que cê ficou Aí, ó, tô vendo alguém ali Pô, é a minha motinha, mano Peraí, a gente pega outra, a gente pega outra, confia Só porque a gente não é uma da PM pra fazer um bagulho desses Se a gente fosse, filho 200, 200 Seria um dinheiro bom pra lavar lá na empresa Ô, Libello, acho que eu vou te dar o meu dinheiro pra cê lavar mesmo, viu? Tô aqui pensando Eu vou saber o valor exato que tem que te dar E vou saber o valor exato que cê tem que me devolver A gente até negocia aí Fechou Posso fazer um desconto baratinho pra você Não, não Libello, lá, 90% Meu, 10% do seu, pô Não vai ter que fazer nada 70, 30? Beleza, 70 mil, 30, teu Fechou então Não, mon Não, 70 mil É, é, não Não, o dinheiro de vocês Porra, aí ele concordou ainda Puta que pô Eu tô cercado por idiota Meu Deus do céu, mano Dinheiro de vocês Eu pego 10% só por estar usando a minha empresa lá então Cadê a meta? Onde é que é? Aí, Libello, lá Onde eu tô? Tem que pegar mais meta na minha moto lá Vocês não foram na academia, não? Tem o cara de quem vai pra academia ou, Libello? Olha aqui pra minha cara Vê se tem o cara de quem vai pra academia Vê se tem o cara de quem vai ficar marhando bíceps Aí não precisa mesmo não, da gobinho Tá lindo, velho Só carrega quanta metanfetamina, senhor? Na onde? Que porra? Quer mesmo que responda? Hum, é aqui? É aqui que acabou? Só tá muito másculo com essa porra, senhor Olha Nossa, que deletesão que eu tô E agora? Aí tá arrecatada Aí tá da bela arrecatada e do lar Acho que já acabou a minha já A minha falta três cristalzinhos aí, fecha o corre Tem que ir lá pegar mais na moto, tem mais na moto? Eu tenho mais na moto Puta, mas pior que eu nem sei se porque eu lotei a moto, lotei o inventário Não vai ter como pegar, não É exatamente isso Agora tem que levar isso aqui e depois voltar e fazer mais Tá, eu terminei já Pra mim faltam mais 20 aqui Hum, pode crer, a minha moto ficava no meio do nada, de qualquer forma Não, vamos levar, vamos vender, vamos pegar a sua moto lá Roubo do banco em andamento, Banco do Brasil, praça É, mano, a gente vai ter que dar cover nesses malucos aí do roubo a banco, mano Esses caras vão sair com a grana toda na mão e a gente mete o furto neles Roubo a banco foi cancelado Vamos lá, Libello, a gente vai antes lá, ô Foi um capacete primeiro Calma que eu terminei as minhas agora Ah, a gente vai antes também porque... Segurança em primeiro lugar, né, queridão? É naquela favela que a gente tava ali, né? É da saída da BR ali Aproveitar e tunar a minha moto também, que eu tô um fudido, velho Essa aqui não adianta tunar, não Não? Não Coronel, eu te dar de presente uma semelhante à dele Você também é esse fudido É, tem Santa Fé, tem uma motona dessas aí Eu tenho empresa, Joaninha? Joaninha não, Libello Ah tá, se você chamou o Joaninha, eu nem sei o que você tá falando É que você tá muito parecido falando uns bagulho desses e tu fica parecendo ele, porra Falando o que, senhor? Falando aí que eu tenho dinheiro, que não sei o quê E quem tem empresa aqui é tu, quem faz o caixa 2 da porra toda foi tu Mas, senhor, eu só pensei no meu futuro Então pensei no futuro do nosso amigo aqui também, dá uma moto pra ele Eu não tenho dinheiro, senhor Eu tenho pra comprar uma pra mim Aí, ó, tá vendo? É, ele é assim, né? Ele é assim, percebi aí Perceba um padrão, você percebe um padrão, ou da gobinha? Padrão, eu deixei meu ponto na sua mão E você, e caiu meu ponto agora E aí, padrão deixei meu ponto na sua mão Isso é verdade, hein, mano Pô, essa sua moto aqui tá triste mesmo, hein, queridão Não tá? Olha essa porra aqui, no passo dos 150 130 km por hora, isso é sacanagem Você é que me mandou comprar essa merda aqui, falou, ah, boa, boa Não, não, tu perguntou se é boa, eu falei, é boa Porque o nosso amigão aí tem uma dessas Olha isso, mano, o bagulho não vai, velho Sabe o que é porque eu tô na moto? Nada, ela é assim mesmo Tô até empinando a moto, ó Eu tô até fazendo a moto empinar, porra Não, porra, aquela hora que eu fui te seguir lá, tava só eu O bagulho não vai, filho O pneu de trás tá murcho, hein, mano Vendo pra onde? Vender a droga, porra Sabe o que a gente pode fazer? Sabe o que a gente pode fazer? Fato A gente tira o porte de arma e anda só de pistola E guarda as outras armas pra quando precisar Aí se não pegar a gente com droga, filho A gente faz o esquema lá do mecânico pra droga e a gente vai Pode ser, é um esquema, esquema É, mas a gente precisa descolar um mecânico Um de nós vira mecânico Tenta arrumar um emprego lá, um biquinho de mecânico Mas precisa do guincho, né Foda que o guincho vai deixar o processo lento, hein, mano Não, mas é o mais seguro, né, mano A gente pega o guincho, mete as pradão do carro Faz o guincho, o guincho a parada E paga lá o quanto ele cobra pra guinchar, mas não conta pra ele nada do esquema, tá ligado? Se pararem ele, ele se fudeu Parei pra refletir aqui Ó Eu acho que esse nosso esquema vai dar boa O roubo do banco terminou lá em Burton Acabou de sair no jornal aqui, ó É, tem alguns malucos pra trocar dinheiro aí, mano Eles querem tentar ir atrair esses pipoca aí, já era? Cara, eu tenho uma ideia Como a gente tem empresa aberta aí do Libélula Pode oferecer pra esses caras aí lavar o dinheiro, entendeu? Uma boa ideia Manda aí no chat, Libélula Bota no Twitter aí Tem certeza, Coronel? A gente só quer descobrir quem é, né, meu querido? A idade que os caras vão atrair a gente de falar que veio de 60 Tem muito que aprender ainda, Libelinha Parece o do Joaninha, mano Sou novo nesse mundo, senhor 40% Pô, quando eu roubo banco, sai com o dinheiro sujo? Ou sai com o dinheiro... Qualquer crime é dinheiro sujo Pô, então os caras vão precisar lavar esse dinheiro, hein? É o que eu tô falando Ele precisa lavar Tem muito lugar pra lavar dinheiro aqui ou só o... só o Lester? Tem... Só se eles tiverem uma empresa pra lavar Vou ficar aqui na moto Tu quer que eu lave pra tu? Oi? Tu quer que eu lave pra tu? Eu vou querer, vou querer A gente podia meter um sequestro pra levantar uma grana, né, mano? Também é uma boa, hein? Pô, a gente tem que arrumar uma coisa pra levantar a grana rápido Se eu pedir metavitamina eu tô dando muita grana, não Ah, eu também não tô gostando desse bagulho aí, não Tchau